Olá a todos, eu sou o Coronel Fernando Montenegro, oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Sou forças especiais, especialista em guerra na selva, comandei a ocupação do Complexo Alemão e estou morando aqui em Portugal há cerca de 5 anos, onde eu sou professor convidado na UAU, na pós-graduação, conferencista na Academia da Força Aérea e faço algumas atividades também no Brasil. Quando vou lá, nesse sábado eu vou estar batendo um papo aqui com o pessoal do canal Fê Gourmet, passando minhas opiniões, que eu também tenho compartilhado às vezes na SIC, em algumas entrevistas e debates que eu participo e aproveito aqui a oportunidade para desejar a todos um 2019 muito bacana, muito interessante. Então, sábado eu vou estar lá batendo papo com o pessoal do canal, tá? Grande abraço a todos e até lá.